Trabalho o Nelsinho, subindo o Pereira, recuperação de Falcão, lançamento, o que ele quer? Minha Nossa Senhora no pau! Uma jogada inteligentíssima de Edu! Ele viu que o Gilmar estava adiantadíssimo, não teve dúvidas, quis dar uma de Pelé e por muito pouco não conseguiu deixar o Morumbi de boca aberta, ele com o Imbra. Foi uma jogada realmente sensacional e que mexeu com todo o Morumbi. Não fora o bom preparo físico do goleiro, o Gilmar, e a percepção que ele teve que a bola cairia dentro do gol, o São Paulo já estaria amargando uma derrota parcial neste jogo. Que jogada, Cirão! Que jogada! Que jogada! Fantástica! Realmente uma percepção incrível do jogador Edu. Se ele marca esse gol, ele está consagrado para o resto da vida. Na final de campeonato, o cara faz um gol desse. Realmente, o Eli disse bem, a condição física do Gilmar, o estado atlético do goleiro, permitiu que ele se recuperasse, tocasse na bola. Veja bem que ele não conseguiu tocar na linha de fundo. Ela pegou, tocou na trave e ele ainda se recuperou e chegou antes que atacante da Portuguesa. Foi uma jogada fantástica. O pardal que vocês viram agora no banco de reserva da Portuguesa não se conformava. Aliás, isso aí, isso aí é fruto de muita observação por parte da comissão técnica do time adversário. Sabem que o Gilmar joga adiantado. Então, aposto que não vai acontecer mais no jogo. É, mas para pegar um chute desse aqui, no meio do campo, como pegou, não é fácil não, né? É, o nego está bem preparado, frequenta o clube dos esportistas, vai fazer o quê? Tem que fazer uma jogada dessa. E olha a Portuguesa de novo. É o Edu, olha o Edu, olha o Edu, olha o Edu, olha o Edu, lança! TV Record, canal 7 de São Paulo. TV Record, canal 9, Rio de Janeiro. TV Nacional, Brasília. Silinho, senta, meu filho. Senta, quinta... Essa coisa você não estava esperando por essa, mas tudo bem. É, a Portuguesa está tendo um domínio maior do jogo. O meio campo aí está atacando mais. Era já se esperar que isso ocorresse. Evidentemente que o time está precisando da vitória, ia partir mais ofensivamente. Mas esse predomínio do meio campo da Portuguesa, o São Paulo não conseguiu neutralizar até agora. O trabalho de cabeça foi feito errado por Nelsinho, consertando o Oscar. Tenta a recuperação por ali, Edu, aparece Luiz Pereira. Quem é que vem... Ui, como é que o Zé Teodoro está chegando, rapaz? Pelo amor de Deus! Chegando duro demais. Careca se meteu pelo meio, a bola é boa. Olha aí do lado de cá, Siline, pode tentar com a esquerdinha. Oh, meu Deus! Demorou demais o ponteiro do São Paulo, Flávio! Quando houve a falha na cobertura da defesa da Portuguesa, estava livre realmente o Zinedine, só que foi muito devagar. Dario deu um castete ali, vai ser chamado às falas pelo árbitro da partida. Deu dois seguidos, né? Aí é o Dario mesmo que ele quer que vá até ele, hein? Não, ele deu um pra ver se ele não passava desapercebido. Aí ele deu o segundo, o nego falou, olha... Não, está tudo bem, eu entendo a coisa, está tudo certo. Pode deixar que eu não pego o Max. Trabalhou o Edu. De novo o número 10 da Portuguesa, tem atrás Luiz Pereira, tem aberto o lado de cá Luciano. Na briga com ele estava Careca. A preferência para Toquinha, a posição é boa, marca Nelson. Lá vem a Lusa de novo. É o primeiro escanteio do jogo na sua Marbelis. Bateu no joelho esquerdo do jogador, Nelson. E esquerdinha vem cobrar aqui do lado direito. Esquerdinha, sabe o nome do esquerdinha? Liga o microfone para ver o barulho da bola, vamos ver. Sabe qual é o nome do esquerdinha? Décio de Abreu. Ele é que vai bater o escanteio. Então, liga o microfone para ver o barulho da bola. Está ligado. Está ligado. Olha que barulhão. Vamos ouvir o barulho da bola. Vamos ver se ele bate forte. Cuidado que ele vai chutar teu microfone, hein? Se é na Globo...